A Defesa Civil de Brusque, em conjunto com a Fundação do Meio Ambiente, está realizando um estudo da bacia hidrográfica do rio Itajaí-Mirim. O objetivo é levantar as condições em que o rio se encontra, desde a sua nascente, próxima vida ao Ramos, até a Foz, em Itajaí. A expedição começou na terça-feira e deve terminar na tarde de hoje. Uma equipe do Samai também acompanha os trabalhos. A gente vai ter todo um diagnóstico ambiental do rio Itajaí-Mirim, com o coleto da água, nós vamos ver como está a qualidade da água para a captação de Brusque, a captação pela Samai, e uma série de variáveis, como os processos de erosão que estão acontecendo, os processos de ocupação, e várias outras variáveis que a gente vai estar analisando, com os dados que a gente vai estar levando para a Fundação. Técnicos e engenheiros ambientais devem analisar a qualidade da água, a composição vegetal, os processos de erosão e o estado de conservação das margens do rio, entre outros estudos. O município, dia a dia, acompanhou com exclusividade um trecho da expedição. A reportagem completa está na edição do Jornal desta quinta-feira, 24 de julho.